Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui eu vou tentar fazer o arco do liver to tree não sei se vai dar certo, vou explicar o que eu estava fazendo gastei uma grana aqui, referi aqui na questão de tentar pegar falhas gastei bastante pedra também, e na minha alt account eu consegui com os sapatos rebland pegar 26 fail stacks só que o que acontece, desses 26 eu deixei guardado e fui tentar fazer um anel da bruxa duo e deu falha, e eu tinha esse anel da bruxa pri e eu tinha mais 3 anel da bruxa guardado porque eu dropei 2 e hoje fui fazer a bruxa e acabei droppando mais um não que seja chato ou caro até né, porque um por dia você consegue fazer a grana né farmando no salsa ou farmando até no pirata ali mas sabem como que é pra mim jogar e acumular dinheiro né cara, demora aí uma caralhada de tempo mas enfim, vamos lá, vou guardar aqui o 2 eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, eu tentei pegar fail stacks 26 aqui na minha arqueira mas minha arqueira não, cara, tava foda, eu não conseguia pegar falha com sapato rebland é, eles até, tipo, pô, eu achei muito ridículo, é, até vou tentar aqui eu tenho que comprar mais umas pedras de defesa, de armadura vou pegar e vou gastar essas 13 aqui, vou comprar mais 10 ali daí se passar, beleza, daí eu entro na minha, na minha alt ali, no alt esse vídeo vai demorar um pouquinho então é, sexta-feira aqui eu tenho bastante pedra pra comprar de armadura isso é muito bom então outra vez eu comprei 15, não sei se vai dar grana, beleza, 3kk, muito bom é, cara, eu tô tentando fazer fail stacks com ela, mas tá subindo muito e isso tá me irritando, sério, nunca vi subir tanto dá pra pegar aqui, 6, 7, né, fail stacks, mas cara, tá muito ruim aí, ó, com 3 falhas já subiu, cara, perdi aqui o grito de Valks que eu tinha que eu acionei ali, então eu compondo, porque eu tenho muito de garganta mas fazer o que, minha paciência, vida que segue então e já na minha conta alt, cara, parece que a conta é azarada, sério tá, tipo, bizarro, tá ligado deixa eu fazer um conserto aqui beleza e daí já vai voltar pro leilão eu fiquei muito, meio, tipo, muito, não, mas eu fiquei bem decepcionado com essa questão aí eu vi que pra deixar tri ali verto, é ali na casa dos 32 até 35 falhas como eu tenho uma quantidade de falhas, eu vou comprar mais uns gritos de Valks ali que eu tava só testando não sei se vai dar boa, cara, mas vamos torcer aí pra leilão ficar tri beleza, então deixa eu até aguardar isso daqui né, e tô acumulando falhas na, 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 na própria, na própria outcount que eu fiz com o sapato Reblunt é, cara, impossível fazer com arqueiro eu fiquei até decepcionado com essa questão de tentar fazer fail stacks com arqueiro é, não consegui fazer com o Reblunt, ele não passa de mais, sei lá, mais 19, mais... cara, acho que o máximo que eu consegui chegar foi, foi isso, ligado chegava no mais 15 ali, nossa, dava, porra, muito ruim, cara, sério, muito ruim aí, fazer o que, né, é, consegui 16 com uma adaga parador mas cabotinha, que era eu gastando pedra, gastando pedra de 10 em 10 daí a lava, entrava na out, quebrava, porque a out já conseguiu fazer as falhas que ela deveria ter feito né, isso é bom, ela tá pecazona aqui, é, talvez seja por isso que... bom, não sei se as falhas são por isso mas, cara, tá difícil, cara, sério, ah, fiz merda que merda, esqueci de esquentar as pedras, cara acho que vou ter que fazer com a out, mesmo, foda-se ahn... e aqui é foda, mano, tem uns guarda aqui, que você tá pecado, mas os guardinha vem bem... bem puta vida aqui, que esfoda vou ter essa minha casa aqui, pra vocês ahn... pensei que eu já tava com as pedras prontas merda... esqueci de esquentar as pedras por isso, eu já vou tentar comprar aqui os... por milhagem, né eu tinha bastante milhagem guardada é... eu vou comprar, acho que... não sei se, acho que vou comprar 5, tipo aqui é, vai dar 2.500 tem um negócio que a pessoa fala ah, quanto mais, melhor, etc mas, cara, putz vai deixar 3, legal, do jeito que que vai ali, daí né, o farol vai deixar 2 depois, mano mas, enfim, tá vamos comprar 6, então beleza sobe um pouquinho, então, suave beleza, fiz algumas pedras aqui é, grito de val que você vem pra cá e aqui tá a questão dos meus fogos e aqui eu tenho 27 né aí 27 pra 6, cara, vai dar 27 e aí 8 vai dar 33 e aí 1 vai dar 33 face tech 33 tá ótimo então vamos torcer pra que a liberta fique pra que dê a chance de grito de val que só que eu vou partida aqui agora né vamos gastar aqui um grito de tomate eu vou liberar lá não tem nada não beleza dá pra usar até mais 10 gritos de val daí seria 40 aí eu não sei se é uma questão a gente tem que tentar vai ajudar alguma coisa mas se falhou não deu daí eu junto lá tento deixar duro de novo né não sei pra que eu trouxe essas duas pedras pedras, pedras, pedras todo mundo então vamos ver se vai ficar tri né se ficar tri ficou mas se não tem que tirar uma print de queijo ah mano voltou filha da puta não da nada voltou paciência agora sim eu vou conseguir fazer fail stakes pra deixar duro de novo infelizmente voltou não posso dizer nada a conta aqui cara tá dando muita falha sério Mas vai ficar isso aí, pro próximo, pra tri aqui, vai ficar na alt, vai ficar nisso mesmo. Não sei se o personagem PK tem alguma interferência. Eu sei que eu não consegui fazer falhas, cara, e, mano, brinco da bruxa Kuri, ou duo, que eu tentei colocar com esse personagem aqui, não ficou. Então, é claro que ele também passava, ele conseguia fazer as, é, eu acho que eu consegui fazer com mais 15 lá no rebote, até ficar o que dava, né, mas fazer o que, cara, paciência, não deu boa. Vou voltar pro inventário aqui, não tenho preocupações. É, volta aqui, pronto, volta daqui pra lá, beleza. Pedra da alma da arma, volta também. Deixar tudo assim, eu vou voltar lá, pro arqueiro, triste, esse solitário. Mas é isso, tentei fazer o vídeo, deu falha, né, paciência. Quando eu consegui colocar a liberta duo de novo, porque, cara, pra mim, eu coloquei, acho que eu tentei 17, 18, cara. Aí, quando ela foi, passar pro 19, é, foi com 18, fez tech, se eu não me engano, cara, o 19, ela virou duo. E foi sem, sem mexer na, na, no esquema de agilidade dela, cara, achei isso bem interessante. Então, não sei porque que eu trouxe duas pedras, mas fazer o que, paciência. É, posso tentar, mexer aqui um pouco no, no ornamento que eu ia, é, quer ver a pedra da arma, beleza. Eu vou gastar, acho que uns, 15, cara, pra tentar fazer ela. Beleza. É, não deu, não deu. Né, agora é fazer 17, 18, 19, pra, e ter mais três pedras dessa aqui, porque eu joguei uma atrás da outra, assim, aí que ficou duo a liberta. Mas já tenho, é, fez tech pra trilha da liberta, isso é bom, é uma coisa bem difícil de pegar, e eu vou deixar lá guardados os Valks, lá também, e de meio que, whatever, tá. É, eu vou tentar criar umas falhas aqui na, no ornamento do Jornalvo. Deixa eu sair na bota, pra me terminar, se fazer o que, aqui, tanto faz, cara. Só, ele aqui, é 18 igual o botinho, cara, então, como é que o ornamento do Jornalvo, é, tá fixo, né, tá fixo, tá fixo. Vou tentar deixar, 100%, o negócio. Infelizmente é isso, se vocês gostaram do vídeo da dica, hein, pra tentar deixar 3, a liberta, é, só tô suspeitando disso, que o personagem tá PK, e, cara, não sobe de jeito nenhum, cara, tá um inferno, mas, Mano, tem fez tech, beleza, se não der boa, cara, sei lá, o que eu vou fazer, vou guardar pra tete, vou tentar puxar meu mago pra, pra cá, pra fazer fez tech com o mago, pra ver se, pelo menos, com o mago, sobe, né, criar falhas com ele, é, se bem que agora, pra duo, pra deixar duo na, 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 na liberta, ali, eu já faço com a arqueira mesmo, né, O ruim é conseguir, é, falhas pra fazer tri pela arqueira, entendeu, é isso que eu tô achando bem, bem chato, na verdade. Mas, cara, vai ficando as falhas ali no, 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 no personagem, cara, então, é assim, é isso. Queria muito ter conseguido fazer, é, o duo da bruxa, mas não fiz, perdi o, 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 da bruxa, depois tive que fazer outro, com a própria arqueira, que ela chegou a ter, o, o, as vinte e seis falhas, se eu não me engano, né, ou acho que eu fiz, eu acho que eu cheguei a fazer até com o personagem que já tinha as falhas, é, eu acho que eu cheguei a fazer até com o Zerker, se eu não me engano. Então, enfim, peraí, eu esqueci que eu acompanho, aí. Esse aqui tá bom. É, então, eu consegui as falhas, eu consegui fazer lá, a, a, a própria ponta mesmo, se eu não me engano, que eu tava tentando fazer o pri, deixo lá, e falei, ah, mano, tá com vinte e seis falhas aqui, vinte e cinco aqui, vamos tentar fazer o pri, fiz, né, porque eu não queria perder, né, queria que desse certeza do, do brinco da bruxa, que eu ia ser com o WESPRO, que é outra hora. Noventa e seis, que eu não... Vamos ver se eu tenho que fazer falhas aqui, só pra não me engano, só pra vocês. Pode ser algum mês da madrugada, cara, mas nesse vídeo deu falha, enfim, gente, só que aqui vai limpo pro outro. A equipe do arcação, que é mais 14. Aqui tá vendo com 3 fadas, tá cheio pra caramba, aqui eu tenho que deixar a gerente, eu deixo mais 16 Beleza, ficou mais 16, é o que eu deixo aqui, a partir daqui daí eu vou tentar deixar a duo Porque, como eu falei pra vocês, pra duo ali no máximo até 23, mas vai de boa Vou estar liberto pra duo e depois eu entro na alt e tento deixar ela de novo, lembrando que tá com o Valps lá Até aqui eu posso tentar na duo com o Valps, se não der certo aqui na Archer, sei lá cara, aí se eu conseguir juntar a grana, sei lá o que eu vou fazer, mas enfim Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do show Eu queria comprar muito, que eu não... bom, enfim O vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço pra todo mundo aí que assistiu, curto e compartilhe, se inscreva no meu canal E quando eu for tentar deixar a tree de novo, essa daqui foi minha primeira tentativa Tentativa meio falhada mesmo com o Valps Infelizmente falhou, e paciência cara Como vocês viram aí, eu consegui fazer as falhas aqui na... Nela, gostaria de ter feito 26 fails aqui, tentado por aqui Pela coisa, mas é aquilo, se... Aqui também der bastante falha, aí talvez eu coloque Valps aqui e tente fazer... É... Juntar os brincos da bruxa, guardar essas falhas aqui até eu tiver bastante pedra de novo, até tiver os brincos da bruxa de novo, etc Mas a ideia é fazer a tree liberta aí o quanto antes, focar nela agora, só que... Tem que rezar pra cair as pedras, ou eu conseguir comprar as pedras no... No mercado né, porque... Cara... É difícil comprar as pedras no mercado, meu Deus É muito chato, velho Ele diminuir o drop rate, então tá... Tá literalmente inferno Eu quero ver quando eu for tentar fazer O esquema de... É que liberta é tree mesmo, né Deixar uma liberta o tet, assim, eu acho muito loucura Mas é possível, né Aí tentando deixar todos os outros itens tree ou falhando no set na armadura Se subir também é um saco O pessoal fala, ah, mas daí você desiste lá Se você deixar um elmo ou deixar um peito tree, vende, pega a grana E tenta fazer de volta, porque daí você usa as falhas até Que nem a armadura rive Cara, dava muita falha, entendeu? Se tinha mais 26, cara Eu tava tentando que nem um alucinado lá E foda-se, cara Até subir essa porcaria aqui Era que eu queria ter mais Vamos ver, cara, que dá às vezes, né Eu indo com o Valks ali, pode ajudar Mas, enfim... Acho que é isso aí Tentando aí, no azar, na sorte Vamos acumulando aí Essas falhas em uma conta, duas, se for necessário Beleza? Então, acho que era isso Se você gostou do vídeo, eu partiu Até o próximo vídeo E paciência, né, cara Pelo menos pro duo Do tri pro duo é de boa, mano Mas do duo pro tri, cara Puta, mano, cara É foda Falhou, fodeu, né Quero ver pro tet, mano Que é, sei lá, acho que 40 40 falhas Puto, vai ser um saco, mano Vai ser eu tentando deixar as armaduras As armaduras tri Aí não fica Porque, nossa Esse aqui eu já gastei um, sei lá Umas dores de cabeça Um par de pedras Acho que eu gastei umas 100 pedras ali Acho que foi 100 pedras de arma 100 pedras de defesa Pra fazer as falhas Pô, já foi um saco, mano Enrindo e téticas Mas... Acho que no futuro aí Vamos ver o que que aguarda, né Então é isso Até o próximo vídeo O que foi? Qual que é a melhor falha? Mas não sei que é da boa, mano Sério, mano Viver que é um saco, mano Mesmo com o FaceTech certinho Não, porcaria